Tá faltando cachorro jaguara na sua cidade? Faz tempo que nenhum revira o seu lixo e espalha tudo pela rua pra você catar depois? Você já esqueceu que ia acordar a noite inteira com aquele barulho de cachorro latindo na frente da sua casa? Adquira já o seu cachorro caramelo! Temos doações de cachorros caramelos em vários tamanhos e com latidos em vários idiomas. Temos também versões velozes e furiosos para correr atrás dos motoqueiros. E temos também nas versões Transformer. Quando você compra é bem pequenininho, mas depois que cresce fica do tamanho de um cavalo.